ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência em Iranduba, assessor parlamentar é assassinado ao tentar separar uma briga durante uma partida de futebol. Médico é assassinado a facadas em condomínio Parque das Laranjeiras. Na unidade prisional do Puraquequara, integrante da facção criminosa Família do Norte, é encontrado um morto dentro da cela. No Tarumã, três homens morrem depois de tiroteio com a polícia. A arborização, projeto incentiva a sustentabilidade com plantio de mudas ao redor da Arena da Amazônia. E ainda amanhã completa um mês do rompimento do cabo de energia na comunidade da Charpe, que deixou duas pessoas mortas e outras doze feridas. E moradores temem nova tragédia. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em Iranduba, um assessor parlamentar foi assassinado na tarde de domingo ao tentar separar uma briga durante uma partida de futebol. O enterro foi nessa segunda no cemitério Tarumã, zona oeste da capital. O assessor parlamentar, Rildo Agri Soares, estava com o time dele quando começou uma confusão no campo. O crime foi na vila do Janauari, zona rural do município de Iranduba. E de acordo com informações da polícia, Rildo foi assassinado enquanto tentava apartar uma briga entre jogadores do Cacau Pereira e do time da Panair, que saiu de Manaus para disputar o campeonato naquela comunidade. Foi tentar apaziguar lá, conversar com o rapaz. Aí houve uma discussão, quando ele veio já para ir para o nosso time andando de costas, o cara deu dois tiros na costa dele. Para os jogadores do Cobras Barcelona, time que Rildo jogava, o disparo partiu da arma de um dos atletas do Panair, equipe do Educandos, zona sul de Manaus. Depois do tiro, todo mundo correu, né? Aí eles iam atirando para trás para tentar fugir, que a população queria pegar eles, achando que a munição dele ia acabar e foram para cima. Só que eles estavam com bastante arma e munição, que eles trocavam muito, que era muito tiro. Rildo era assessor parlamentar do deputado estadual Luiz Castro da Rede, e foi presidente da Associação dos Transplantados de Fígado do Amazonas. O ano passado foi o Erlon, que mataram por causa de droga, agora ele por causa de jogo de futebol, né? Eu nem sabia mesmo. Quando eu vim, sabia, não dá para a pessoa acreditar, porque ele era uma pessoa muito boa e tratava bem. Quando ele chegava lá em casa, mãe, eu te amo, eu te adoro e tudo. Era uma pessoa maravilhosa, ele não merecia isso. Eu espero a justiça. O crime vai ser investigado pela delegacia de Iranduba, com apoio da especializada em homicídios e sequestros. O assessor parlamentar deixou quatro filhos. Ele foi enterrado hoje à tarde no cemitério Tarumã. Três homens ainda não identificados foram mortos em um tiroteio com a polícia no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Detalhes com a repórter Sara Lenkar. É isso mesmo. Na noite de ontem, por volta das 10 horas, um condomínio no Tarumã, Zona Oeste da cidade, foi invadido por infratores. Um dos moradores, que é policial civil, acionou o grupo fera, que logo iniciou as buscas pelo local. Um grupo de infratores foi encontrado. Eles estavam armados e reagiram à abordagem policial. Durante a troca de tiros, um bandido ficou ferido e os outros comparsas conseguiram fugir pela mata do condomínio. Em seguida, a equipe policial voltou ao local e iniciou uma nova busca. Desta vez, dois bandidos foram encontrados e novamente eles reagiram à abordagem. E durante a troca de tiros, dois bandidos foram atingidos e um policial também levou um tiro. Todos eles foram encaminhados ao Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte. Os três bandidos morreram e o policial atingido passa bem e já recebeu alta. De acordo com o grupo fera, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Sara Lenkar, para o Jornal em Tempo. O corpo de um médico foi encontrado no fim da manhã de hoje no condomínio onde ele morava, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. A vítima era coordenador da Clínica Médica do 28 de agosto e, segundo a polícia, foi assassinada a facadas. O médico clínico Emerson Carvalho Senna, de 56 anos, foi encontrado pelo irmão em seu apartamento triplex, na Avenida Newton Lins, Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade. O médico, a vítima, um senhor, que semana passada, essa semana mesmo, entrou uma pessoa, a pedido dele, um homem, nome eu não sei, um homem, um homem, né, e a portaria liberou. No caso hoje, acharam o corpo dele com várias perfurações de faca no corpo, encontraram ele no lavabo, todo ensanguentado. Segundo os moradores aí, falaram que ele era homossexual, né. Segundo o advogado da família, Emerson foi encontrado com vários golpes de faca. A síndica, que não quis gravar a entrevista, informou a PM que ele fez entrada ontem no condomínio, por volta de uma da tarde, na companhia de um desconhecido. Essa pessoa entrou, né, e o esfaqueou, infelizmente. Vocês o conheciam? Não, ninguém da família conhecia. Nós já chamamos o outro amigo nosso para ver se consegue fazer a identificação. Esse meu amigo foi para a delegacia e vou tentar descobrir com ele também. O advogado também informou que pelas câmeras de segurança do condomínio, a família não conseguiu identificar o suposto assassino. O delegado da DHS informou que mais uma pessoa pode estar envolvida no crime. Tem algumas filmagens que denotam a participação de mais uma pessoa, pelo menos mais uma pessoa, né. Enfim, tudo muito para eliminar. A gente agora vai reunir na delegacia de homicídios e já volta para poder passar um outro pedifino na residência. Fato é que a gente espera chegar à suspensão o mais rápido possível, porque bastante informação foi coletada. A polícia continua investigando o caso. Um dos integrantes da facção criminosa Família do Norte morreu dentro de uma cela na unidade prisional do Puraquecuara. As informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, o detento Diego Fernandes de Oliveira tinha 29 anos e foi encontrado morto dentro da cela em que estava preso aqui na unidade prisional do Puraquecuara. Ele foi preso pela Operação La Muralha da Polícia Federal no dia 18 de junho. Ele era suspeito de ser o gerente da facção criminosa Família do Norte. Ainda não se sabe a causa da morte, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A SEAPO informou que os 11 detentos que dividiam a cela com o Diego vão ser encaminhados a uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu e para identificar a autoria do crime. Volto com você no estúdio. E o exame toxicológico voltou a ser obrigatório para expedir a carteira de habilitação das categorias C, D e E. É só que o DETRAN quer rever isso e as autoescolas também. Quem vai mudar de categoria já sabe. É preciso fazer o exame toxicológico. Isso vale para as categorias C, D e E. E também para quem tira pela primeira vez. Vai encarecer o processo. Realmente vai ficar mais dificultoso, principalmente para quem está com aquele dinheirinho já exato para tirar a sua habilitação. Mas também sabe que o custo vai subir pelo menos R$ 400 a mais. Deveria o custo ser para o Estado, né? Já que o Estado está propondo, então quem propõe que pague, né? E a preocupação não é só com o bolso do motorista. As autoescolas temem problemas. Só quatro clínicas em Manaus fazem a coleta para o exame, que é enviado para São Paulo. É um custo muito alto que vem sendo imposto no momento em que ninguém disponibiliza desse crédito para poder renovar o processo ou acrescentar na mudança de categoria. E tem mais. O prazo para mudar de categoria é de 30 dias. E o resultado do exame não sai em menos tempo que isso. Alunos, instrutores, donos de autoescolas e o DETRAN tentam rever a situação. Porque se para quem mora na capital já é complicado, imagina para quem vive no interior. Tem que ter bom senso quando se editam as resoluções, as leis. Eu não vou poder obrigar um motorista que tem esse gasto todo para fazer um exame, que é caro. Aqui em Manaus é feito somente a coleta desse material. Depois é enviado para São Paulo, depois vai para os Estados Unidos, no mínimo 60 a 90 dias para chegar o resultado. Então é absurdo. Isso vai de encontro a tudo que nós pregamos aqui na nossa região. O DETRAN briga na justiça para suspender de novo o exame. Enquanto o impasse não é resolvido, o centro de treinamento está assim. Ônibus e carretas parados. Muitos motoristas dizem não ter condições de pagar o exame. Em instantes, Corpo de Bombeiros investiga incêndio no aterro sanitário de Manaus, na M-010. E ainda amanhã completa o mês do rompimento da rede de energia que deixou duas pessoas mortas na comunidade da Chave. A gente volta já.